Música 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 Vamos lá. 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 Defendendo ali as costas O Estefan Agora os dois em pé Põe pra baixo de novo a luta Aqui é Vindurim Luta digna de cinturão Essa hein Celso Com certeza viu Sanderson Luta bem aqui Dois atletas ali dispostos A entregar tudo Em prós de cinturão Fazendo os lusos aí Ao desafio que foi Imposto a eles Tentam ali Uma luta mais agarrada Utilizando ali o que tem Do pré-play, tentam jogar no chão Tô com o leque Ver como que Se comporta durante esse primeiro round Consegue botar a luta pra baixo ali O Estefan Magalhães Dentro da guarda Do Kevin Durim Abriu a guarda Foi agora Pro tornozelo Foi lá pro pé Do Estefan Faz força Dez segundos pra acabar o primeiro round Consegue um bom golpe ainda ali De cima pra baixo O Estefan E tá aí Fim de primeiro round Luta valendo o cinturão Da categoria Até 61 quilos Peso galo Daqui a pouquinho A gente volta com o segundo round Mais cinco minutos de MMA Alinhar pra você Alinhar pra você Aí o Ramon dando uma manutenção ali na luva Ali do atleta Estefan Magalhães Bora Vamos lá pro segundo round Consegue um chute baixo Tenta entrar ali com um cruzadaço de direita Passou no vazio essa mão aí do Kevin Mão esquerda do Estefan O Kevin vai tentando encurralar ele ali na grade Respira Movimenta Entrou com o jab direto Agora o direto entrou Bom chute do Kevin Tenta também vir com o jab direto Distraiu ali o Estefan Colocou a luta pra baixo Já consegue passar ali para a posição de 100 quilos Com o joelho Vem tentando segurar o braço direito ali do Estefan Enquanto isso o Estefan também vem tentando atacar o braço Esquerdo Consegue tirar Ih rapaz Tá complicado ali agora hein Consegue tirar o braço dali o Estefan Meia guarda conquistada ali pelo Kevin Durin Marretada de cima pra baixo do Kevin Olha o pescoço exposto ali do Estefan Kevin laçou ele com o braço esquerdo Raspa Vira Muda a posição Sai de baixo e vai pra cima agora Estefan Pegou um elevador Foi pro último andar Kevin ali com o pé esquerdo no quadril do Estefan Pronto pra poder empurrá-lo e retomar a posição ali ó Ou ficar em pé Estefan faz um giro Consegue segurar a perna ali do Kevin Entra pra dentro da guarda e o Kevin fecha ela ali Trabalhando agora o Estefan Consegue fugir o quadril Muito bem ali agora o Kevin Tenta passar ali conquistar uma meia guarda de todo jeito Mas não passa a guarda do Kevin Penúltima luta da noite valendo o cinturão da categoria Peso gala até 61 quilos Estefan Magalhães versus Kevin Durin Fecha um triângulo de mão ali Uma guilhotina Não dá pra enxergar direito daqui onde nós estamos É uma guilhotina Não, é um triângulo de mão mesmo Sai dali o Kevin Durin Já levanta dando chute já na barriga do Estefan Magalhães Bem na boa sequência Um, dois, joelho, mão Vai encerrar Vai interromper Vai interromper Vai acabar Vai acabar Acabou 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 Deu Kevin Durin вообще É um balão É um balão É um balão É uma balão Muito boa Obrigada Eu tenho que saber como é o2018 Eu tenho que saber Vocês já vão Começar E um novo campeão A categoria fez o galo 4 e 14 4 e 14 Segundo round A categoria fez o galo O galo O galo O galo O galo O que é o paladinho do combate? 4 minutos e 14 segundos no segundo round. Por nota de técnico, o novo campeão dos anos é ele. Vem, 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 Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Vem, Vem, Vem. Tchau, tchau.